A gente ainda não separou nenhuma. Eu ia te esquecer. A minha tá aqui. É, é verdade. É a minha verdade, você só sabe de tudo. Bela e bela. É. Já tem um. Que beleza. Clica aí pra ver o paladinho. Olha a tua casinha. Isso aqui, né? Pra ver o paladinho. Ah, é que ele é difícil. Melhor foi. Mas eu sou muito triste. Minha boa tá lá. Não é de que ele é final. No caso da minha. A aula não foi uma filha de cachaca. Desculpa, não foi uma filha de cachaca. Só que de madrugada, a minha mãe tem que acordar às três horas da manhã pra ir até lá pra ver se ela precisa de amanhã. E agora? E agora? Ele é chata, não foi uma filha de cachaca. Não vai comer pra ver o paladinho. E agora? Tchau. 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 Tchau.